Shalom le kulam! Então, essa é a continuação dos vídeos que eu estou falando sobre os verbos com os pronomes em presente, passado e futuro. Já fizemos Ani, Ani para masculino e feminino, Atá você, At você feminino, Who ele masculino, He ela feminino, Anachnu, Anachnu, Nós masculino e Anachnu, Nos feminino. E esse vídeo vai ser sobre Atem, vocês, e Atem, vocês para feminino, ok? Então, a mesma coisa, a mesma coisa, presente, passado e futuro, ok? Então, eu vou começar. O primeiro verbo vai ser, este aqui, aqui, Likro, Likro, Lair, Likro, Seper, Likro, Seper, ok? Então, vocês, vocês escutem Seper, vocês escutem Seper? Você escutar Seper? Ocain. Agora, o futuro é diferente. E não só que é diferente para o feminino, é um tipo de futuro que não muita gente usa. A maioria das pessoas usam o verbo errado. E eu vou dar os dois, e vocês escolhem. Como vocês que estão no nível de falar nesse nível, ok? Então, até que você conhece o sessão. Até que você conhece o sessão. Mas ninguém fala isso. Até que eu. Se eu vou falar para alguém, até que você conhece o sessão, a pessoa vai me mostrar o que... Que, 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 não. Então, eu vou usar o masculino do futuro. Que errado. Mas a maioria das pessoas estão acostumadas no ouvido ou escutar isso. Então, eu vou falar... Até que você conhece o sessão. No lugar de falar... Até que você conhece o sessão. Ok? Ok. Ok. O próximo verbo. Tad Philosophy. Lilbo. Lolbosh. Vestir. Isto puha chulça. Agorapara feminino Aten lovashten chulca Aten talbeshna chulca Essa é a forma serta Mas lembra enca maiurada espesuas falhan Aten talbeshu chulca Opróximo verbo e Sibivon Sibivon Eoverbo e Lesachek Brincar Aten mesachekim Aten mesachekim bassebivon Aten mesachekim bassebivon Aten tesachekim bassebivon Aten tesachekim bassebivon E gino voysa forma serta Aten kutabim bassebivon Baet Agora, atem, feminino. Agora, atem, feminino. Agora, atem, feminino. Agora, atem, feminino. Atem, dibártan bá teléfono. Atem, tedáberna bá teléfono. Atem, tedáberna bá teléfono. De novo, essa forma serta, ama yuridas pesas usan, atem, tedáberu bá teléfono. Agora, para hoje, eso sonos verbos. Que fizemos. Que a... Lecuro, lecuro, le'ér. Lelebos, vestir. Lezachek, lezachek, bríncár, o zhogár. lichtov lichtov e l'daber alo l'daber Ok, lembra que o atén o atén, vosses, femenino é uma forma é uma forma serta paraphalar que acaba conna ticrana, teltalbashna tessachekna, tiketovna tuchalna tedaberna, ok que é a forma serta mas muita gente não usa essa forma e usa a forma do masculino que é ticrana, telbashu tessacheku, tiketovu tuchalu, tedabru ok esse vídeo foi muito largo até é o fica tá bom mas zaka bom, yala l'traut